E aí pessoal, esse é o Dica D, eu sou o Maurício, esse é o Renato e o assunto de hoje é cartão de memória. Bom, cartão de memória, né? Cartões de memória. Antes aqui de falar mais sobre o cartão de memória, a gente vai deixar claro que esse vídeo, a gente vai falar dos cartões de memória que a gente pode comprar no mercado facinho. Sim, que nosso bolso, né? 90% dos brasileiros permite. Existem inúmeros tipos de cartões de memória. Existe o QXD hoje lá, que é o da Nikon D4. Só que um cartãozinho desse custa aí na faixa de R$2.500,00. É muita coisa. E são para câmeras caras, específicas, então a gente não vai falar sobre esses casos. Mas se vocês tiverem alguma dúvida também, pode mandar que a gente responde a outra ocasião, ok? A gente vai falar aqui sobre três tipos de cartões, né? E o que a gente falar sobre os cartões vai servir para os três, né? Então, existem basicamente três tipos de cartões que a gente usa no dia a dia. O CF, Compact Flash, que é o mais usado, assim, em câmeras da geração passada, né? Por exemplo. As mais profissionais, que também, né? Que são mais caras. A D800, a 5D Mark III, a própria D4, elas ainda usam o Compact Flash. Mas elas têm uma alternativa já para o SD, que é o mais atual. Os dois slots para o SD e para o Compact Flash. O Compact Flash é um cartão muito bom. Sim. Muito legal. Inclusive, a gente vai falar das vantagens dele, né? Tem o Memory Stick, que é usado pela Sony, né? Que ele é uma alternativa ao SD, que a gente vai falar depois. Cybershot, câmeras da Sony, o PSP, o PlayStation Portátil, eles só aceitavam cartões Memory Stick. A própria Sony também agora apresenta muitos produtos alternativa do SD também, né? Lógico, com certeza. Eles vão até parecidos. Tem até um adaptador, que vem com produtos da Sony. E tem os cartões SD, que é o Secure Digital, né? Eles foram feitos, na verdade, porque... Para ser uma alternativa mais segura, há um USB. Que os pendriveszinhos USB, eles dão muito problema. Sim. Você com certeza já teve algum pendrive, ou aqueles MP3 players antigos que foram para o lixo. É o mais popular. É o mais popular, né? Provavelmente é o que você tem. Muita gente fala SD e não sabe o que significa, né? Então tá aí pra vocês o que significa. Vamos falar da capacidade dos cartões SD, né? Dentro da classe SD, existem três tipos de cartões SD. Sim. Existem o SD normal, que ele vai até 2 GB de memória. O SD HC, que eu acredito ser o mais comum entre o pessoal que trabalha aqui. Que ele quer dizer... O HC quer dizer High Capacity. Alta capacidade. É, muito bem, né? Que bonito. E o SD XC, que é o Extended Capacity. O SD HC, ele vai até 32 GB. Assim, o ali 32 GB é SD XC. Existem cartões de 128 GB, mas a capacidade dele vai até 2 TB, né? Vamos ver se a gente vai chegar lá ou vai ser enviável, né? Ainda não existe isso, mas a tecnologia dele permite ele chegar até 2 TB. Sim. Então existe cartões SD de 512 MB, que acho que nem existe mais pra venda, mas enfim... Até 128 GB, né? Mas o que comprar? Vale a pena comprar um tamanho maior? É aí que a gente vai chegar no ponto de profissionais aqui. E a nossa opinião sobre isso daí. Acho que cartão, até 32 GB, ele tem um preço viável. Sim. Acima disso, o preço dele fica muito caro. Como eu trabalho com foto e vídeo, eu sempre aconselho a ter cartões de capacidade variada. Um cartão de 32, um cartão de 16, um cartão de 8. Porque às vezes a gente faz três trabalhos no mesmo dia e tem vários cartões diferentes. Às vezes é foto, às vezes é vídeo e a gente pode se delimitar, né? Um cartão pra foto, um cartão pra vídeo, um cartão que a gente use pra coisas pessoais. Um trabalho, às vezes, um casamento, por exemplo, você pode dividir em casamento, um cartão e festa, outro cartão, por exemplo. E tem muita gente que rola aquela desculpinha, né? Ah, mas eu tenho que trocar de cartão? Pelo amor de Deus, né? Aí é sacanagem, né? Tá brincando comigo, né? O ideal é você comprar um cartão que atende necessidades suas, profissionais ou como hobby, mas necessidades também da câmera, certo? Cada câmera vai ter uma necessidade em um cartão com velocidade de gravação ou velocidade de leitura, certo? Existe quando você compra o cartão, você consegue ver ou na frente dele aqui ou na capinha dele a velocidade de transmissão de dados que ele aguenta, né? Cartões mais baratos, obviamente, têm velocidade menor. Essa velocidade a gente vê pela classe do cartão. Bom, o que são classes de cartões, né? Os cartões deles são separados em classes, classe 2, classe 6, classe 10, dependendo da velocidade. É, tem acima da classe 10 também, que ele tá escrito classe 10, tem um U e um U na frente, no meio. Seria cartões acima de classe 10, né? E aí a velocidade já não fala mais classe. Aí a gente já vê a velocidade dele mesmo. Cuidado tomar com a velocidade inscrita no cartão, né? Pode estar 45 MB, né, Maurício? Mas... É, que nem no meu caso aqui, eu tenho um cartãozinho escrito 45 MB por segundo na frente dele. Esse cartão em específico, ele tem a velocidade de leitura de 45 MB por segundo e de gravação de 45 MB por segundo. Mas nem sempre é igual, né? Exatamente. Esse é o problema. Rola uma jogada de marketing aí, né? Certo, se você tem uma... o cartão tem uma capacidade de leitura de 45 MB e uma de gravação de 30 MB, eles vão anunciar a capacidade de leitura. A capacidade de leitura. Isso pode gerar uma certa confusão. Tem cartões famosos no mercado que tem 95 MB por segundo, mas na verdade isso é a leitura do cartão. A escrita dele, a velocidade de gravação é 45 MB, é a mesma... E é um cartão que é muito mais caro do que um que faz 45 MB e 45 MB. Exatamente, ele chega a custar até 5 vezes mais do que um cartão de 45 MB. Fotografia também acontece muito de... da câmera poder tirar um determinado número de imagens por segundo, mas você não conseguir isso por culpa da velocidade do cartão. Você pode fazer, sei lá, 8 fotos por segundo, só que na terceira, quarta, a câmera começa a travar. É porque ele não está conseguindo gravar na velocidade que tira. Exatamente, é o buffering, o processo de buffering. Que não dá conta. É, que é a taxa de transmissão entre os dados da câmera e a do cartão. Se o cartão não aguenta os dados que a câmera está fazendo, ele simplesmente para. É. No vídeo acontece muito isso, bastante gente vem falar para mim, Ah, mas Maurício, eu tenho uma câmera igual a sua e tal, mas eu coloco ela para gravar e ela faz 3 minutos e para. Claro. E ela não esquenta, nada, o que acontece? A câmera está com defeito? Não, geralmente o problema não é a câmera, o problema é o seu cartão. Sim. É, hoje, até hoje, a tecnologia dos cartões SD permite ele chegar até 95 MB por segundo de escrita e de leitura, tá? Você tem que procurar bem, pesquisar, porque tem um cartão desse. A vantagem do compact flash é que ele chega até 160, né? Então, é... ele é bem mais rápido. É difícil ter algum problema com a velocidade de gravação. É engraçado, né, Maurício? Porque, assim, eu já vi muita gente nova que está começando na fotografia ou no vídeo, quando vê um compact flash, até tira sarro achando que é um... parece um disquete velho, antigo, que é grande. E, na verdade, dependendo do que você for usar, é muito melhor, né? Talvez, na câmera, não faça tanta diferença isso daí, mas na hora de transferir os arquivos para o computador, vai fazer muita diferença, vai ser bem mais rápido. Então, se você tem muitos trabalhos assim, ainda o compact flash chega a ser um pouco melhor do que o SD, apesar de custar mais caro. Então, fica aí a decisão... Pra você. Acho que a nossa dica aqui hoje é que 45 é um número bem legal. Sim, ele costuma fazer bem as necessidades, tanto para vídeo quanto para foto, né? Exatamente, sempre tem o cartão um pouquinho maior do que a velocidade necessária para você. Agora a gente vai passar algumas dicas sobre manutenção e cuidados para ter com o seu cartão, certo? Sim. É o seguinte, o ideal, muito fabricante e muitos profissionais dão a dica de que o ideal é formatar o cartão na câmera e nunca no computador, certo? Isso é um pouco contestável, mas o que se diz é o seguinte, quando você formata por um sistema operacional, ou seja, pelo computador, o cartão trabalha de uma maneira mais lenta do que se formatar pela câmera, porque a câmera já vai fazer, né? É, o tipo de... O tipo de formatação. De dados que a câmera vai transmitir, ela já vai jogar todo aquele processo na formatação. Otimizado para aqueles dados, né? Exatamente. E inclusive até a estrutura de pasta já é criada. O pior do que formatar o cartão pelo computador é deletar as imagens do cartão pelo computador. Como se fosse uma pasta, você vai lá, né? O shift del para pagar. Isso pode ocasionar alguns erros na hora que você usar na câmera, seja na leitura, seja na gravação. Se você não formatar ele, né? Pode criar uns arquivos fantasmas, algumas coisas desse tipo. Por que que acontece? A sua câmera, ela vai entender que ainda tem um arquivo ali. Porque você deletou, mas deletou em outro lugar. Então, é como um software de edição. Pode acontecer um problema na estrutura de pastas, algum problema na ordem que ela coloca para nomear os arquivos, né? Quando você não estiver usando o cartão, estiver fora da câmera, o ideal é sempre manter o cartão no case. Tem aquele case mais simples que costumeiramente vem com o cartão que você compra. Então, uns cases mais elaborados, que cabem mais cartões como esse que o Maurício está mostrando, né? Custa R$ 5,90 um case desse, tá? É proteger. Por que que é tão importante proteger? Ele tem alguns contatos, né? Que são dourados ali. E se você riscar ou sujar esses contatos, pode ir causando algum problema. Você pode perder dados ou até danificar o cartão para sempre. Certo? Todo ou outro qualquer cartão, tá? Não é só o SD. A gente está mostrando ele aqui. O Compacti Flash, ele tem ainda uma dificuldade maior. Que ele é... Ele é cheio de buraquinho, assim. E na câmera e no leitor de cartão, ele tem pinos. Os pinos bem fininhos, assim. São vários pinos. Então, toma muito cuidado quando você for usar. Porque se você ficar colocando muito rápido, pode acontecer de trocar o pino. E se trocar o pino na sua câmera, fica caro para arrumar. É, existem... Dentro do cartão SD tem os micro SD que geralmente são usados para celulares, né? Parece um SD... Evite-os. Por que? Quando você for usar uma câmera, geralmente vai precisar de um adaptador. E os adaptadores são muito mal feitos. Nossa. Eles costumam custar dois reais, uma miséria. Só que eles são mal construídos, costumam quebrar. O contato é ruim. Às vezes fica frouxo, solta o micro SD. E os micro SD costumam ser muito lentos. Classe 2 ou 4. Então, o que a gente faz costumeiramente com esse cartão? Aqui, ó. Tchau, tchau. Não usa. Um cuidado que é importante ter é... Tem muita gente que usa o cartão SD não só na sua câmera, mas para armazenar dados. Aí põe outro dispositivo eletrônico e mistura... Sem problema nenhum você usar SD para esse tipo de coisa. Mas não use para câmera e para armazenar dados e para, sei lá, outro dispositivo ao mesmo tempo. Porque cada um vai usar uma estrutura de criação de arquivos e pode dar erro, sim. Exatamente. Separa seus cartõezinhos para trabalho e para uso doméstico, né? Eu acho que o cartão SD é uma alternativa até melhor do que o pendrive USB. É mais confiável, sim. Bem mais confiável. Mais rápido. Então, sim. Compra dois. Compra um para usar de dados e o outro para usar para trabalho. Beleza? Por último, manutenção básica que você não deve fazer com qualquer equipamento é expolo ao sol e à umidade. Isso, qualquer equipamento... Isso é básico, mas a gente está reforçando. É, porque é bom lembrar. Vale para cartões também. Geralmente, em lojas que você compra equipamento mais barato, assim, quando você vai comprar o cartão, eles não deixam você abrir a capinha. Então, não compre nesse tipo de loja. Ou peça para o proprietor. Não, mas eu trouxe minha câmera e quero testar. E você testa e vê se funciona na sua câmera. Formata, fotografa, tenta ler toda hora, né? É, exatamente. Faz tudo o que tem que fazer. E outra coisa, além de ser importante priorizar as marcas mais renomadas, é importante tomar cuidado que essas marcas também são muito pirateadas. Exatamente. Tem muita gente que não acredita nisso, mas é fato. Por exemplo, as grandes marcas dizem que a indicação tem muito cartão pirateado. E não precisa nem dizer que funciona até pior do que um cartão de uma marca menos conhecida, porque não tem compromisso nenhum com qualidade e com a leitura correta de gravação. Então, vale a dica anterior aí. Leva a câmera, testa, faz tudo o que tem que fazer antes de comprar. Vai comprar pela internet, mercado livre, sites. Tem sites muito bons que vendem cartões, né? A gente compra cartão por internet. Mas vale um cuidado extra, porque eles, até toda a embalagem, tudo está sendo pirateado. Então, cuidado. Bom, acho que é isso aí, né? É isso aí. A gente espera que vocês tenham gostado. Se tiver mais dúvida, porque tem muita coisa para falar sobre o cartão. Se quiser complementar o vídeo, colocar mais alguma dica, fica à vontade. Sugestões. Vocês podem comentar aí no vídeo, certo? Ou mandar uma mensagem para a gente. Se inscreva no canal, assim, toda vez que a gente colocar um vídeo, você vai receber a notificação, tá? Compartilha. Se gostou, dá aquele joinha. Se não gostou, dá o outro joinha. O desjoinho. É isso aí. E a gente fica por aqui. Bom, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.